Atenção, você está em Heliópolis, bem-vindo ao baile do Elipa Quem manda, é nóis, comédia Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Solta o zambuzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Fodendo o bandalhão, cabe a piroca de metal Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ai, ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Agora tô com o piru, tô com o piru desgovernado Tô com o piru, tô com o piru, agora tô com o piru, tô com o piru Atenção, você está em Eleon, bem-vindo Ao do baile do Elipa